A gente está testando tiro de elástico. Eu e o David vamos testar o que é melhor na pontaria com arminha de brinquedo de elástico. Espera aí, espera aí, deixa eu vir de trás aqui do lado. Vai. Agora é a minha vez, segura aí. Segura a câmera aí. Agora eu vou ver se eu consigo acertar. Aí eu vou tentar, vou tentar acertar de madeira, hein? Olha aí, eu estou mal da mira aqui, pelo amor de Deus. Estou muito ruim. Vamos ver em ação, hein? Esse aqui. Chega mais perto, você está muito longe. Aí, vai me despertar aí, aí está bom. Vamos ver se acerta. Olha, tenta mais uma aí, vamos ver. A bateria está fraca. Vai descarregar daqui a pouco. Vai, vamos andar. Olha. Está quase, está quase, está quase. Ixi, o pau. Acho que tem essa aqui mexe. Não está muito bem feito. Também tinha que ser de madeira. Tudo com plástico. Alguns parafusos. Não fica muito firme. Tenta outro aí, vamos ver. Eu vou ficar aqui agora. Tira mais um aí. Pode mandar. Pode mandar. Pode mandar. Passar do lado. Vai. Vem daqui agora, firme aí. Vamos ver se eu consigo acertar. Não, vem aqui, pega a câmera. Eu vou tentar atirar. Nossa, quem? Vai. Está cá. Filma dali de trás. Vamos ver se eu acerto. Não, fica aí para trás. Para trás, para ver se eu consigo acertar. Ali, está vendo os coisinhas? Uhum. Fica de abaixada, você vê melhor. Olha. Passa do lado, mano. Nossa, pode ir a ficar uma outra. Vem desse vai agora. Olha, esse é potente, hein? Nossa, esse elástico. Ih, você vai estourar. Me pergou. Esse está potente, David. Nossa. Oh! Ah! Mano, meu... Ai, ai, ai. Essa foi a moda, mano. Consegui. Ganhei o torneio. Ah!